Música Em 2003, entrou em vigor no Brasil o Estatuto do Idoso. Naquela época, 15 milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais. Hoje, essa população chega aos 27 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Diante disso, quais os avanços conseguidos pela principal lei em defesa dos direitos do idoso? Quais os desafios ainda a serem enfrentados por essa população? No Horizonte Notícia Entrevista de hoje, vamos falar dos 15 anos do Estatuto do Idoso. E para saber mais sobre o tema, está aqui conosco o presidente do Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais, Rodrigo Caetano Arantes. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Atualmente, eu sou o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais e represento a cadeira de sociedade civil, representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sessão Minas Gerais. E é um prazer particular estar participando dessa temática no programa, porque os dados demográficos têm nos mostrado que a população de idosos está cada vez maior. Inclusive, foi divulgado essa semana, dados do IBGE, falando que brevemente, em 2039, a população de idosos superará o número de jovens de 0 a 14 anos. E falar especificamente do Estatuto do Idoso é muito bom, porque é a garantia de direitos de toda a população idosa. Pois é. O que a gente pode falar desses 15 anos? Temos mais a celebrar? O que temos a celebrar? E o que temos ainda a mudar? Temos muito o que celebrar, pois é a garantia de direitos dos idosos que estão todos prescritos lá no Estatuto do Idoso. No entanto, muitos desafios ainda estão por vir no sentido de concretização de tudo que está lá escrito, para que essas leis não fiquem somente no papel e sejam concretizadas, sejam realizadas de fato. O que a gente pode falar de leis? O que de fato já saiu do papel, já está sendo efetivamente realizado em prol da população idosa, Rodrigo? Já houve grandes avanços nesse sentido, como assim, eu posso exemplificar os direitos à saúde do idoso, é garantido lá no Estatuto com relação a garantia de direitos dos idosos no sentido de acesso às redes de atenção à saúde, desde o nível primário até o nível terciário de atenção à saúde. No entanto, a gente se indaga no sentido de que esses atendimentos têm sido feitos de forma digna à população idosa? No atendimento do Sistema Único de Saúde, o idoso tem tido um acesso bacana no atendimento à saúde? Outro desafio também é na garantia das leis, como eu já disse. Tem um tópico no Estatuto do Idoso que nos diz que os planos de saúde especificamente não podem fazer uma diferenciação para o idoso em questão da idade. A gente vê que isso acontece? Não. Os planos de saúde, o que eles fazem, no geral? Eles tendem a aumentar o valor do preço. E muito, né? E muito, quando a pessoa é mais velha. Tem um item lá no Estatuto do Idoso que é bem claro, no sentido de especificar que os planos de saúde, eles não podem agir nesse sentido, de aumentar o preço em razão da idade, quando o indivíduo idoso quiser ter um plano de saúde. Uma coisa que a gente vê que, de fato, mudou foi essa questão de atendimento prioritário, né? A gente vê aí bancos, enfim, todo tipo de local de atendimento tem ali o lugar destinado para o idoso, enfim. Isso é um ponto positivo que a gente pode dizer da lei? Existem controvérsias, Fernanda, porque se você for interpretar ao pé da letra o que está no Estatuto do Idoso, o idoso tem preferência por atendimento em qualquer um dos caixas, não necessariamente um exclusivo para ele. Por quê? Com o envelhecimento da população e maior número de idosos, o que está acontecendo? Esses caixas específicos, eles estão ficando mais cheios do que os outros. Se você for interpretar o pé da letra o que está no Estatuto, a preferência e exclusividade do idoso é em qualquer um dos caixas, e não somente na existência de um caixa exclusivo para os indivíduos idosos. Entendi. E mais, que setores a gente pode dizer que houve aí já conquistas, Rodrigo? Você falou em questão da saúde, tem questão do atendimento, temos delegacias especializadas, o conselho em si também. O conselho, nós estamos lá na luta pela garantia dos direitos dos idosos. Eu tenho trabalhado bastante no sentido de cobrar das autoridades competentes que aquilo que está no Estatuto do Idoso seja cumprido. Houve um caso recentemente, muito noticiado pela mídia, com relação a idosos que foram lesados por uma associação de aposentados. Eu, como presidente do conselho, fui lá, fiz um ofício notificando as autoridades competentes no sentido da resolução desse caso dos idosos que foram ludibriados financeiramente por essa associação de aposentados. A gente também tem muita demanda no sentido de negligência de atendimentos na saúde aqueles idosos que não foram devidamente atendidos nos postos de saúde. Você está falando aí de desafio? Outro desafio que ainda não é cumprido, o artigo 22 do Estatuto do Idoso diz o quê? Que toda a rede de ensino pública e privada tem que ter matérias específicas no sentido de ensinar aos jovens o trato com o idoso, seja no respeito, seja assim, vivenciar o que se passa na vida de um idoso. E ainda não é cumprido, porque esse artigo 22 fala o quê? Que os jovens têm que ter essa disciplina, que ensinam como os jovens devem respeitar os idosos, que não é cumprido, porque os jovens ainda não têm. Todos chegaremos lá, com esse envelhecimento da população, está todo mundo ficando aí. Sim, e a cultura do brasileiro, infelizmente, ainda não é uma cultura que valoriza o idoso. Pelo contrário, existem os estigmas relacionados à idade. Sim, com certeza. Todo mundo tem, quando fala que é um idoso, tem aquele preconceito com relação à idade, ao ser idoso. A gente tem que quebrar esses estigmas e mostrar que a pessoa pode envelhecer sim. Inclusive trabalhando, né? Porque os idosos estão aí, às vezes se aposentam, continuam no mercado de trabalho. Isso, e no Estatuto do Idoso também tem um item que fala nesse sentido, da continuidade dos idosos após a aposentadoria no mercado de trabalho. Você está falando aí de desafios também, com relação assim, por exemplo, o idoso de 65 anos ou mais, ele tem uma gratuidade no transporte municipal. Sim, eu ia falar isso. A questão do transporte interestadual, recentemente, foi divulgado, né, da gratuidade. Como é que vem acontecendo isso? É isso que eu te falo. Está lá no Estatuto, idosos com 65 anos ou mais, tem essa gratuidade no transporte municipal. Aí eu trago uma indagação. Esse transporte, ele está sendo feito de forma digna, de respeito aos idosos? O que a gente tem visto aí, noticiado pela mídia? Que muitos motoristas, inclusive, quando vêem que é idoso, eles passam reto no respeito. Eu não posso generalizar falando que são todos os motoristas, mas a gente vê alguns casos nesse sentido, de motoristas, de pessoas também que não respeitam os idosos nesse transporte municipal. Tem que ter uma conscientização maior por parte de todos aí, né? Com relação ao transporte interestadual que você falou, o que nos fala o Estatuto? Que aquele idoso que tem uma renda de até dois salários mínimos, ele tem garantia de gratuidade no transporte interestadual. As empresas têm que garantir dois assentos com 100% de desconto. E quanto esses assentos já estão ocupados, a empresa tem que fazer um desconto de 50% para os idosos em outros assentos. E o que a gente vê na grande maioria das vezes, as empresas, infelizmente, elas não têm respeitado o Estatuto do Idoso nesse sentido. Não dando essa gratuidade ao idoso, muitos idosos têm que ligar na empresa reclamando. E a gente está lá no conselho, inclusive, para lutar para isso também. Tem que denunciar sempre, né? O que a gente pode falar da população idosa em Minas Gerais hoje, Rodrigo? Como é que é essa população? Qual a quantidade de idosos a gente já tem em Minas? Qual que é a situação dessa população? Segundo dados do IBGE de 2018, atualmente, 10% da população mineira é de idosos. Em 2039, 2030, melhor dizendo, 15% dessa população será de idosos. Além de ser presidente do conselho também, eu tenho uma formação acadêmica, eu sou doutor em demografia. E os dados do IBGE, eles nos relatam exatamente esse crescimento da população de idosos. Em Minas Gerais não é diferente. Mas aí eu te pergunto, viver mais é viver melhor? Não necessariamente. Por quê? Os dados têm nos mostrado que as pessoas têm vivido mais. No entanto, elas têm vivido com incapacidades funcionais. O IBGE, inclusive, relata que 5 anos do que as pessoas vivem a mais são vividos com incapacidades funcionais, que são as limitações físicas. De locomoção, às vezes acamados. Que faz com que as pessoas sejam dependentes fisicamente, necessitando de cuidadores, ok? O ideal é se envelhecer com saúde, ok? Com certeza. Com certeza, né? Mas nos casos em que, né, de alguma doença, ou em que isso não é possível, o cuidado aí da família, que é essencial, né? Também é importante. Essa importância da conscientização desde a criança, saber aí que precisa cuidar do vovô, da vovó, enfim, né? Exatamente. E a gente, assim, deve lutar no sentido de incluir aqueles também que já têm alguma limitação física. Claro. Melhorando as redes de relações sociais dele, que isso repercute diretamente na saúde, nos cuidados, não negligenciando cuidados, porque o estatuto também é bem claro nesse sentido. Claro. Dos maus tratos e violências que os idosos sofrem diariamente e, infelizmente, quando você fala de violência contra idosos, a grande maioria que são os violentadores, infelizmente, está no seio familiar. Dentro de casa, né? 80% dos casos, o violentador está dentro de casa, seja por violência psicológica, violência física, seja por negligências e maus tratos. Com certeza. Isso, se alguém da própria família ou algum vizinho, enfim, quem acompanhar um tipo de situação dessa, como é que faz para denunciar? Onde denunciar? Deve denunciar. Existe um número de telefone que é o Disque 100. Você disca lá e faz a denúncia. Você pode se isentar, porque é muito complicado também, você como vizinho ou mesmo como um parente, colocar seu nome assim... Pode ser feito de forma anônima, né? Pode ser feito de forma anônima, porque são relações muito delicadas quando você coloca diretamente o seu nome na denúncia. Então, às vezes, algum parente, né? É complicado. De forma anônima. Com certeza. E isso, o conselho, a delegacia, enfim, todos fazem o acompanhamento aí dessa denúncia para ver se, de fato, o que está acontecendo, né? Isso. E nós estamos lá no Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais... Pois é. Quem quiser procurar o conselho, faz como? Trabalhando também no sentido, assim, de identificar esses casos de violência. E quem tiver interesse pode nos procurar lá no Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais. Atualmente, nós estamos na Casa de Direitos Humanos, na Avenida Amazonas 558, no centro. Ali, pertinho da Praça 7, né? Isso. Vocês podem nos procurar lá e relatar todos os casos de negligências, maus-tratos, para a gente tentar resolver nas autoridades competentes esses casos. E melhorar a qualidade desses idosos. Exatamente. Te agradeço muito a presença, viu, Rodrigo? Obrigado a você, Fernanda. É um prazer estar aqui. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima entrevista. O programa de hoje fica por aqui.